O crime aconteceu nesta rua do bairro Ípica. Rian Campanel da Silva Stasiak, de 19 anos, era passageiro de uma corrida de aplicativo quando foi assassinado a tiros por um homem. Aquela pessoa estava próxima do veículo. Depois que recebeu a confirmação via telefone celular de que Rian estava naquele local, ou seja, ele vinha monitorando pelo telefone celular, ele foi até o lugar do carona e ali desferiu diversos disparos, todos eles na região da face. A corrida teve início na Zona Norte, no bairro Rubem Berta, onde ele morava com a família. O crime aconteceu a cerca de 30 quilômetros de distância, próximo do destino. O motorista disse em depoimento que Rian estava conversando com alguém no celular. Ao que tudo indica, parecia que ele estava marcando um encontro, uma festa. E nesse ato de marcar um encontro, teria combinado, digamos, uma primeira parada naquele local. Não sei se era para buscar um homem, se era para buscar uma mulher, mas teriam combinado de parar naquele local. Bimba, como também era conhecido, tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídio e dois latrocínios, roubos seguidos de morte. Estava em liberdade, porque recém havia deixado o local onde menores infratores permanecem apreendidos. O motorista ficou levemente ferido. A polícia busca mais elementos para chegar aos envolvidos no assassinato, que tem fortes indícios de uma emboscada. A gente vê que o Rian tem bastante antecedentes criminais. Nós vamos apurar qual o tipo de envolvimento que ele tem. E vamos verificar se dentro desses antecedentes criminais existe a possibilidade que alguém que tenha sido vítima daqueles fatos venha se tornar agora, num ato de vingança, autor desse fato em que ele foi vítima agora.